Você anda pela casa e tem aquele monte de cabelo no chão. Quando você lava o cabelo, então, nossa, nem se fala, parece que vai ficar careca. Quer entender quais são os principais motivos de queda de cabelo nas pessoas que sofrem com enxaqueca? Então assiste esse vídeo que eu vou te explicar. As mulheres já sofremos com queda de cabelo muito mais do que os homens, e isso é pior ainda se a gente sofre com enxaqueca. Entre os principais fatores que podem levar à queda de cabelo excessiva estão o efeito colateral medicamentoso, o acúmulo e o excesso de estresse, ansiedade também pode levar à queda de cabelo, déficits vitamínicos, principalmente quando a gente está falando de ferro, biotina e proteínas. Outro fator importante são as alterações hormonais, principalmente quando a gente está falando do hipotiroidismo. Além disso, maus hábitos também podem levar à queda de cabelo, como passar condicionador na raiz do cabelo e prender o cabelo constantemente com aqueles elásticos mais fortes, também podem propiciar a queda de cabelo. Fer, o que eu posso fazer para melhorar? Bom, no caso dos déficits é importante você fazer um exame de sangue onde vai dar para identificar se você está com esses déficits ou não. No caso do controle do estresse e da ansiedade, existem diversas dicas de exercícios respiratórios e técnicas para controle de ansiedade e níveis de estresse que você pode utilizar. E aqui no Empoderamento da Enxaqueca eu falo bastante sobre isso. Agora, se é uma questão do hipotiroidismo, é muito importante que você faça o acompanhamento com o endocrinologista para ele observar e poder controlar essas alterações da sua tireoide. Os hábitos errados é muito fácil. É só você começar a lavar o cabelo de um jeito diferente, prestar muita atenção em qual produto que você tem utilizado nesse cabelo e evitar ficar preenchendo esse cabelo o tempo todo. E aí, comenta para mim, você sofre muito com a queda de cabelo? E aí, comenta para mim, você sofre muito com a queda de cabelo?